Ela não consegue se controlar Já tentou de tudo pra apagar O ardente fogo do desejo Ela não consegue se contentar Precisa cada vez mais saciar A intensa fome por sexo A toda hora e instante Só pensa nisso Parece um feitiço E seus variados fetiches São realizados depressa Senão ela se mata São realizados depressa Senão ela se mata Em tudo vê sacanagem Pra ela não existe limite É ninfomaníaca sumida Adora ser libertina Em tudo vê sacanagem Pra ela não existe limite É ninfomaníaca sumida Adora ser libertina Ela já consultou com seu analista Ele até deu algumas dicas Ele até deu algumas dicas Mas não adiantou em nada Então procurou uma sexóloga Que a ensinou uma terapia exótica Mas logo desistiu porque ela é foda A toda hora e instante A toda hora e instante Só pensa nisso Parece um feitiço Seus variados fetiches São realizados depressa Senão ela se mata Em tudo vê sacanagem Pra ela não existe limites É ninfomaníaca sumida Adora ser libertina Em tudo vê sacanagem Pra ela não existe limite É ninfomaníaca sumida Adora ser libertina Em tudo vê sacanagem Pra ela não existe limites É ninfomaníaca sumida Adora ser libertina Adora ser libertina É ninfomaníaca sumida Adora ser libertina Adora ser libertina